Dia do Médico é comemorado em 18 de outubro. Em Barretos, o atendimento SUS é referência no país. Dr. Sasdelli, diretor técnico da Santa Casa, fala sobre esses profissionais. Então a Santa Casa hoje está tremendamente organizada. Vieram novos médicos, todos com currículos excelentes. Eu acho que o médico tem que ter a tal da vocação, ele tem que ter vontade de ser médico e trabalhar. Porque é uma profissão dura, difícil, o curso são seis anos em período integral. Depois você tem que disputar um outro vestibular, que é conseguir entrar na residência médica para se preparar cada vez mais. A Vale TV visitou os corredores da Santa Casa, que possui cerca de 40 internos da Faculdade de Medicina de Barretos. Um dos papéis do médico, além de atender os pacientes, é ensinar as futuras gerações. Então hoje a gente pode falar que a Santa Casa está comemorando o Dia dos Médicos da melhor forma como o juramento de Hipócrates nos ensinou. Atender as pessoas com amor e ao mesmo tempo ensinar os mais jovens. No quinto ano de curso, Beatriz disse ser uma mulher de sorte por estar estudando na cidade, com uma saúde que trabalha com o sistema humanizado. Para mim hoje é o que mais vale, porque quando a equipe, quando o médico, ele estende a mão para o paciente e o paciente sente isso, cria um laço de confiança muito grande. E eu acho que a alma do paciente é muito importante para a cura. Para o interno Fernando, sua paixão pela medicina será usada para ajudar o próximo. É um objetivo que eu sempre tive na vida e isso fez com que eu escolhi essa profissão, que a gente sabe que consegue ajudar famílias, a população em geral. Então a escolha foi baseada mais em ajuda mesmo, em poder fazer a diferença na vida das pessoas e de alguma forma que isso fosse significativo. Segundo a Associação Nacional de Médicos Residentes, em julho do ano passado, o Brasil tinha mais de 440 mil médicos com registro ativo no Conselho Federal de Medicina. E para os que ainda estão na sala de aula, uma mensagem de quem tem no currículo a excelência no ensino. A mensagem é dedicação plena e gostar do que faz. E outra coisa, o médico, no Código de Ética Médica, fala o seguinte, o primeiro artigo é o seguinte, a nossa profissão médica, você forma para prestar assistência à sociedade. Nossa profissão é diferente de todas as outras. O médico é obrigado a atender sempre. É a maior satisfação você poder saber que você resolveu, que você salvou uma vida, que você teve capacidade para resolver aquele problema. Essa é a maior gratificação que tem. E quando um paciente chega com dor, é exatamente assim que ele deseja ser compreendido. Então, o que ele quer de verdade é um tratamento, e o quão antes melhor, mas ele quer ser acolhido, ele quer mostrar, compartilhar, talvez a maior fragilidade dele. Então ele quer alguém que entenda isso, e que consiga examinar bem, e consiga resolver o problema dele. Então, o que ele quer de verdade é um tratamento, e também o que ele quer de verdade é um tratamento.